Música Ô Helen, como é que colhe a jaca para fazer carne de jaca? Ela tem que estar verde a jaca. Verde? Verde, nesse ponto assim. Quando está verde, ela é difícil para sair. Tem que tomar cuidado. Ah, tá. Cuidado com esse... Sai um leite daqui e mancha toda a roupa, a mão. Essa jaca aqui está boa. Esse leite tem uma história, né? Tem. Ele gruda e forma cola. E como é que faz para tirar essa cola do garfo, da faca? Óleo de cozinha. Na hora que você vai lavar, tem que botar óleo de cozinha? Antes de ir, lava primeiro e depois enche ela com óleo de cozinha. Você passa um óleo na jaca? É, na jaca. Ah, tá. Na jaca e na faca que eu vou cortar. Então você vai fazer isso lá na sua casa? Vou. Então nós vamos ver isso aí. Você vai levar uma só? Vou. Tchau. 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 Ah, você vai passar na faca também? Basta óleo em tudo em lugar que fica em contato com a jaca. E aí você corta ela de fatia, é isso? Espera aí, deixa eu ver se tá... Para quem tem força, corta ela assim. Ah, para quem tem força, corta de comprido. De comprido. Você prefere cortar assim? Uhum. Qual o primeiro pedaço que fica ruim para cortar depois? Esse pedaço mais perto do engasso, será que ele é mais duro? Uhum. Não quer cortar não, gente. Eu quero, mas acontece que aí quem vai filmar, Fih... Corta só esse pedaço que depois... Espera aí, então. Opa. Vamos ver. Tô, vê se você consegue dar um... O que é de meu irmão que abriu para mim. A roupa. Ah, tem que jogar fora a roupa, Fih. É isso? Ih. Vamos ver, e aí, o próximo? Esse aqui? É, pode que eu sei mais aqui. Mais assim? Aí, igual já é mais fácil, ó. Não sei se é mais fácil. Achei que estão falando que é. Opa. Oi. Olha, chegou outro homem aí. E aí, Chico. É uma carne de beijaca. E aí, não é muito fácil não, hein? Não. Bom, agora vamos mostrar a parte que uso. Tá cortando igual carne. Será que uma faca de serrinha não era melhor? Não, já tentei. Já tentou? Pior. É pior. Tem que ser faca com corte. Uhum. E ponta, né? Porque ela tem que furar, né? Porque eu consegui cortar aquele miolinho com a ponta dela. Nossa, tá estraçalhando a jaca, filha. Porque ela vai cozinhar, né? Vai cozinhar com a casca? É. Ah, agora vai com a panela, então. Vai. Então tem que, todo mundo tem que caber dentro de uma panela. O tamanho é pra caber na panela, né? É. E vai na pressão ou não? Vai. E vai. Aí, passou 15 minutos. E daí, passou 15 minutos. Vamos olhar como é que está a jaca? Hum. Quer botar a tampa aqui? Ela não derrete nem nada, né? Fica igual, praticamente. Não, ela fica igual. Mas parece que ela está mais desfiada, né? É. Fica um ponto pra desviar. Vou colocar pra escorrer agora. Com óleo e água quente. A panela é preta porque é no fogão de lenha, tá? Aí a escorre deu água. Agora tem que esperar esfriar pra desfriar. Depois a gente vai tirar a casca. Eu vou desfiar aqui. Tentar desfiar um pouco. Ela solta fácil? Solta. Não está quente? Não, essa daqui não. Nossa, ela praticamente desfia sozinha, né? Tem que tirar a semente dela, que ele tem o caroço, né? Ah, tem que tirar o caroço e a casca. Os caroços já estão bem formados dessa aí? Não, né? Quando é verde é... Ah, já está. Dá. Então, essa parte que envolve o caroço, você não usa? Pode refogar também, se quiser. Ah, dá também. Só que ela é mais dura, né? É, ela é mais dura. É um frango. É, parece um frango desfiado. Esse é o palmito que fica, o palmito da jaca. Isso, agora eu estou vendo. Viu? Viu, agora eu vi se tirando. E fica bastante grudada na casca, né? A parte que fica grudada na casca já é dura. O que é? O da boca. Parece uma batata cozida. Ela tem consistência de batata? É, parece uma batata doce cozida. A parte que fica grudada aí. Mas usa também, né? Então... Ou você nunca usou? Eu nunca usei. Posso experimentar um pedaço? Pode. Dá um pedacinho para eu experimentar da batata. Você falou que é da batata. Parece uma batata doce. Você não comeu ainda desse pedaço? Mas pode refogar. Tem gosto de batata doce. É, mas tem igualzinho batata doce. Então pode refogar e fazer também. Gente, que delícia. Nossa. Coisa gostosa. Essa parte você não tem usado, não? Para fazer a carne. Para pastel, não. Para pastel, não. Não. Gente, que coisa gostosa. É, cortar. Aqui é a... A casca, né? Raspar a casca. Essa parte fica grudada na casca, né? Eu quero mais, quero mais, quero mais. Opa. É muito bom. E parece leve. Nossa, Eli. A jaca é uma coisa interessante, hein? É que muita gente fala da jaca e já pensa no cheiro da jaca quando está madura, né? É. Aquele cheiro. Vamos ver aqui. Eu queria saber que gosto que tem isso aqui também. O quê? Vou pegar. A da carne. Ah, o palmito? Sem temperar, o palmito. É doce? É outra consistência. Quase o mesmo sabor, né? E a pessoa... Eu não adivinhei o que era, né? Quando você me mostrou a carne. Não, você não viu o que todo mundo comeu e depois falou que era de jaca? É. Ninguém sabe o que era, né? Ninguém falou que era de japonês. Aí como é que você faz? Você tempera o alho na frigideira? Dá só um susto. Dá um susto na jaca. Exato. Mas não porque ela vai dissolver? Não. Ela pega o tempero fácil, né? Ah, então você doura o alho, dá o susto na jaca e joga a cebolinha. Joga a cebolinha, joga o vingipe, joga a pimenta do reino. O que você quiser. Vou colocar. Ué, então o que é difícil é abrir a jaca e cozinhar ela, né? E cortar. Porque essa parte aí é muito rápida, né? Tá pronto. Exato. Podemos experimentar? Podemos. Então, vamos lá. Então aqui tem dois degustadores aqui. Tem o Chico Abelha e o filho da Hélia. O João Pedro, né? O João Pedro. O João Pedro vai experimentar comigo. Vamos ver. Vou experimentar. Vamos lá. João Pedro, você já tinha comido isso antes na sua vida ou não? Não. Não? Não. Mas sua mãe já tinha feito outras vezes aqui? Ela fez uma vez. Uma vez. E aí, o que você achou disso aí? Parece o que, assim, que você podia comparar com o que? Frango. Frango? Frango desfiado. Tem a ver com frango desfiado? Tem. Tem a ver com isso? E assim, desce gostoso na boca ou não é gosmento nada? Não. Legal. Então quer dizer que criança gosta, né? Desculpa a brincadeira. Imagina. Legal. Gente, agora chegou a hora melhor que tem. Que é a hora de experimentar. Ó, cheiro, alho frito é uma delícia. Com cebolinha, né? É um sabor que eu nunca experimentei na minha vida. É uma coisa diferente. E que, pra falar o que é, não dá. Só você fazendo pra sentir esse sabor. Porque não é um... Ele achou parecido com o frango. Eu acho que é uma coisa que não existe. Isso é jaca. Palmito de jaca temperado, né? Agora, importante. Você, Helen, usa só essa parte que fica desfiada fácil, né? Mas a gente... Agora eu experimentei a parte que fica grudada na casca. É uma delícia. Parece batata doce. Você come assim. Se você não souber, você pensa que é batata doce. E a parte que envolve o caroço também, ela é gostosa. Então, eu acho que podia aproveitar também, né? Mas, Nádia, na onde você aprendeu, eles não aproveitam isso. Aproveitam? Ah, eles usam? Fazem. Ah, eles fazem também? Só que não pra fazer o pastel, não pra fazer... Pra comer assim, com refogado. Ah, entendi. Eles usam também, então. Gente, a jaca, então, acho que só não aproveita a casca. E o caroço, eu tô pra descobrir o que é bom no caroço também. Helen, obrigado por mais essa receita. Valeu. Agora eu vou comer isso aqui tudo, ó. Eu nunca como tudo, mas eu acho que isso aqui eu vou comer. Obrigado. Hum, gostou, minha? Gostou? Não sei. Parece... Tem sal aí? Sabia, né? Tá sentindo falta de sal, olha lá. Fabiana? Eu gosto de comer, mas não tenho gosto do sal, viu? Pra mim tava bom. Ah, tá bom. Tá feliz. Uma pimentinha. Quer pimenta? Não, pimenta. Ô, Helen, traz pimenta, sal, carne, azeite. Gosto negra. Porque isso aqui não tá resolvendo muito, não. Agora tá bom. Agora tá bom. Eu pedi com o sal, mas bom. Ô, Dona Neuza, parece com o que essa comida aí? É pra aquele palmito desfiado. Parece palmito desfiado? É. Ah, mas... Então é isso mesmo, por isso que eles chamam de palmito, né? Palmito desfiado é uma delícia, viu? Tá bom, não tá? Só faltou um pouquinho de sal, porque o sal completou. Beleza. Quando eu vim comer, quando eu fizer meu pedrinho de pimenta, eu vou pôr o pimentinho. Tem pimenta aqui da Bahia aqui, ó. Não, pra essa aqui hoje dá. Mas isso aí já é o seu almoço, não é, né? Já almoçou. Ah, já almoçou? Já almoçou. Ah. Digo, levanta cedo, almoço cedo, né? Uhum. É uma delícia. Será que fazer isso aqui com... O salzinho de más cozido também fica bom, né? Então a gente vai fazer a coxinha. A gente vai fazer a coxinha? É. Hoje? Não, hoje não. Senão outra semana eu chamo a senhora para fazer a massa e a gente faz a... A gente faz a... É. Acabou, não, engorda, adorei, adorei. Delícia. Aprovado, então? Tá aprovado. Falta 10. Mil? Mil. Como é delícia? Aquela lá tá madura, tá? Não, não, não. Não, não. A gente vai fazer a massa. E aí? E aí? Que legal. Quem não quer dizer que é... Quem não quer dizer que é isso aqui? É, a gente vai chegar... Es eu e. Es eu e o que você não quer dizer. Aqui nos vemos. E aí? E aí? Legenda Adriana Zanotto